Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, data em que, como a gente falou no bloco anterior, também marca os três anos de fundação da Universidade Federal do Sul Estudante do Pará, instituída por um ato da presidência da República. E o Laécio tem um questionamento aqui, já estava engatilhado aqui para o professor Maurílio. Professor Maurílio, um relatório divulgado recentemente, agora em maio, o último, revela que o número de matrículas na Unifesp em 2015 dobrou em relação a 2014, tanto em graduação quanto em pós-graduação. O relatório revela também que o número de professores e servidores do quadro técnico-administrativo saltou de 316 para 433 entre um ano e outro. E o custo corrente da universidade, ou seja, gasto com custeio e pessoal, também praticamente dobrou no mesmo período, passando de 36,8 milhões para 62,6 milhões. Nas palavras de Samuel Sampaio, chefe da DINF, Divisão de Informações Institucionais da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unifespa, o relatório, abre aspas, o relatório com os resultados alcançados pela Unifespa, certificam a eficácia, eficiência e efetividade da gestão administrativa. A pergunta que eu faço é, até que ponto o senhor considera que efetivamente houve melhoria na qualidade do ensino na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará? Até que ponto a comunidade acadêmica compartilha dessa percepção de que a elevação nos gastos com a universidade representa eficácia, eficiência e efetividade na gestão administrativa? E mais, o senhor considera que a evolução qualitativa do ensino se deu na mesma proporção da evolução nos gastos? Há um sentimento de satisfação nos acadêmicos com relação ao nível daquilo que está sendo oferecido a eles na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará? Bem, vamos... Por partes. Por partes. Eu acho que a universidade tem que sempre se questionar e sempre melhorar. Quando eu era reitor, eu estava discutindo com os colegas, gente, acho que nós temos que ter uma meta de nenhum curso. A média dos nossos cursos hoje é 3. Nenhum curso nosso deve ficar com menos que nota 4. Vamos buscar acho 4, porque nós temos professores extremos qualificados, estamos melhorando a infraestrutura. Evidentemente, precisa melhorar muito mais. Quando o Samuel fala da eficácia e eficiência é porque ele tem padrões. Ele compara o número dos servidores nossos, por mandar para o Tribunal de Contas, com as outras universidades. Eu digo para os colegas, e estou dizendo, digo em público, os técnicos administrativos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará fazem milagre. São 230, nós fazemos coisas que universidades, fazemos mais coisas que universidades com 3 vezes mais gente que a gente não faz. Nós já emitimos os nossos diplomas, o nosso sistema é todo informatizado. Você tem noção? A UFPA, com 50 anos, não com 3, ela não consegue ter protocolo em todos os seus campos. Aqui, nós temos protocolo online, a pessoa chega lá, a hora, protocolo, organiza tudo, um sistema online, fruto de que? Fundamentalmente de um patrimônio, que são os nossos técnicos administrativos. Estamos avançando com os professores, muito. Eu tenho a certeza do seguinte, tem muito que melhorar, muito que melhorar. Nosso desafio é melhorar, melhorar a graduação e avançar e consolidar a posse. Eu acho que esses números são importantes, fundamentais, nós estamos crescendo, estamos crescendo e temos que continuar crescendo mais ainda. Por quê? Porque, como eu estava falando anteriormente, Laércio, se a gente não continuar nesse ritmo de crescimento, a gente não se consolida enquanto universidade. Porque hoje, nós temos campos que só tem um curso, não tem como um campus maturar com um curso só. Então, tá, crescemos, dobramos o nosso orçamento, dobramos, mas ano que vem nós temos que dobrar novamente. Essa aqui é a preocupação. Se a gente não dobra, ano que vem vai entrar mais estudantes. Por quê? Porque entraram estudantes, e por que não vão sair tantos estudantes? Porque entraram estudantes dos 16 cursos novos e ainda vão continuar entrando. Aí vai ter que aumentar o número de professores. Professor, mas essa elevação no investimento, ela se reflete na qualidade? Ou o senhor acha que isso é algo que vai acontecer a médio, longo prazo? Não, se reflete na qualidade. Tanto é que todos os cursos nossos que foram avaliados pelo MEC, todos, eles aumentaram de nota, todos. Agora, não estou dizendo que isso significa que nós não temos que melhorar muito. Temos que melhorar muito, ou seja, aqueles que nos avaliam externamente, todos os nossos cursos que foram avaliados externamente, melhoraram as suas notas. O que quer dizer que tem que melhorar mais, tem que avançar, tem que melhorar. Nosso sistema de avaliação interna tem. Mas o fato é que investimentos têm ocorrido e esses investimentos têm ocasionado mudança. O problema é que eu quero alertar o seguinte, que nós estamos no meio de uma etapa de crescimento. Acho que esse é o grande dilema. Esse ritmo de crescimento que está no relatório aí é um ritmo de crescimento que não pode ser interrompido agora. Porque nós temos a cada ano, para cada curso novo, ingressado pelo menos três professores novos. É por isso que a Folha cresce. Só que ano que vem nós temos que, no mínimo, no mínimo, na pior das hipóteses, contratar mais, no mínimo, para ficar no mesmo tamanho que nós temos, mais 50 professores. E o número de doutores e mestres como que a gente está ampliando. E, só para ter noção, esse ano, já foi submetido, nós apresentamos cinco propostas, cinco propostas para formarmos mestres e formarmos doutores aqui. O senhor tem o percentual? Oferecer essa pós-graduação aqui mesmo. Não, nós já estamos oferecendo. Hoje, nós dobramos o número de alunos de pós-graduação, mas é muito pouco. Nós temos que ampliar ainda mais esse... Nós temos um curso, um Dinter, oferecido na área das engenharias. Nós vamos ter um Dinter, que usar o doutorado oferecido aqui, mas vem de fora. Vamos ter um doutorado, que é o maior conceito, a USP, funcionando ano que vem, não só não começou a funcionar ainda, porque a USP está em greve. Vamos ter um doutorado em parceria com a Fiocruz, esse ano. Nós vamos ter doutorado nossos, já no próximo ano, nós submetemos uma proposta. Vamos tentar avaliar, vamos ver se a CAPES aprova um doutorado na área de Física, na expectativa que nós já possamos ter um doutorado nosso em Física ano que vem. Oferecemos um mestrado na área de Engenharia de Processos, como proposta para a CAPES aprovar. Um mestrado na área de Gestão Pública, oferecemos... Olha, esse Gestão Pública seria fantástico. Esse Gestão Pública, e oferecemos um mestrado na área da História, esse na área da História, oferecido por um campus fora de sede. Oferecemos o seguinte, mandamos para a CAPES, para ver se a CAPES aprova. E também tomou oferecimento... Se eu creio que em um ano, pode sair isso? Esse... a nossa expectativa é que saia, porque nós não temos que ter, assim, essa é uma avaliação não institucional, mas é particular, porque o consumo nunca decidiu isso. Nós temos que ter a perspectiva de, olha, se um professor quer sair daqui, ótimo, que bom, que ele saia feliz daqui e monte uma rede, vai para Minas Gerais, São Paulo, monte uma rede. Aí já tem contatos aqui, montamos uma rede. Mas nós temos que ter a capacidade de formar aqui mais doutores do que a gente perde. Então, quer sair, vamos rodando. Esse é o... a nossa universidade... O senhor tem um percentual, professor, desses doutores e mestres, não é? Hoje nós temos mais de 60% são mestres e doutores. E nós temos que trabalhar para chegar... Na nossa perspectiva, nós temos que trabalhar para ter 100% do nosso quadro de doutores. Vamos trabalhar para isso. Em formação, hoje, no doutorado, nós temos mais de 30 professores fazendo doutorado. Os nossos concursos, na sua ampla maioria, a ampla maioria dos nossos concursos é só para doutor. Só depois de duas vezes que abrir para doutor é que a gente abre novamente para mestre. Uma das brigas que a gente estava falando sobre a unidade lá do Cidade Jardim, que hoje está a sede da universidade, uma das brigas que o senhor teve que encampar também foi a transferência de algumas estruturas, né? Como, por exemplo, Letras. É um dos cursos que passou para aquela região lá, né? Eu tenho uma... Houve resistência, com certeza. Não, eu tenho uma longa experiência universitária. E na universidade, Patrick, Letras, nada se faz obrigado. Nada. Na universidade, se você for querer fazer qualquer coisa obrigado, não funciona. Se funciona dialogado. Está hoje na unidade 3, quem quer ir para a unidade 3? E eu acho que cada vez mais gente vai querer ir para a unidade 3. E a vantagem não é só essa. Mas a gente está querendo vir para a Unifesp. Hoje, contrariamente, a gente tem recebido demanda de professores e técnicos para virem trabalhar aqui. Virem trabalhar aqui. Ou seja, nós precisamos adensar. Então, para mim, não existe possibilidade nenhuma de uma universidade funcionar com alguma coisa obrigada. Não existe. Então, hoje, todos, todos, sem exceção, que estão na unidade 3, foram por decisão coletiva, acertada e colegiada. Não há, não há ninguém, ninguém, para que trabalhe lá, trabalhe ou estude lá. Obrigado. Deixa eu lhe fazer um questionamento que eu não poderia deixar passar. Que é em relação ao curso de comunicação social, que é a nossa praia, né? É um sonho nosso também podermos ter uma nova geração de jornalistas sendo preparados aqui. E eu sei que isso está sendo trabalhado dentro da Unifesp. Mas existe um ranço da nossa parte dos profissionais aqui, que já militam aqui, em relação ao fato do projeto da Unifesp atualmente ser de levar esse curso para Rondon do Pará. Eu já sei sua opinião antecipadamente, porque a gente já conversou muito sobre isso, e eu vou lhe deixar falar, mas que é no sentido que você fala do adensamento, de nós pulverizarmos e etc e tal. Mas nós sempre questionamos isso pelo fato de Rondon do Pará não ter uma tradição de empresas de comunicação. Então, como é que nós teríamos lá essa sede desse futuro curso de comunicação e não termos a possibilidade desses futuros profissionais estarem estagiando em jornais, em rádios, TVs, que seria uma realidade que nós teríamos aqui em Marabá, por exemplo. Eu queria lhe deixar falar sobre isso um pouco. Bem, primeiro a questão do estágio é uma questão polêmica, porque o sindicato do jornalista é contra estágio. O sindicato do jornalista. Mas a gente tem que pensar a universidade, porque a rigor, a rigor, Marabá seria o melhor local para colocar todos os cursos. Todos os cursos. Marabá seria o melhor local para colocar todos os cursos. Mas também se a gente for pensar, por essa lógica, São Paulo seria o melhor local para colocar todos os cursos em relação a Marabá, em relação a Belém. Então, para se criar uma universidade do sul e sudeste do Pará, nós temos que ter o desprendimento de dizer não, não é o melhor lugar, não é o lugar ideal. Mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue construir, porque a universidade não foi pensada como a Universidade Federal de Marabá, como tem a Universidade Federal de Ouro Preto. A universidade aqui foi pensada como a Universidade Regional. Eu acho que isso é muito importante. Evidentemente, a gente está aberto à discussão. A universidade vai discutir, mas hoje, quem está trabalhando nessa proposição, porque está na área deles, é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, onde está vinculado a discussão. Que está sediada lá em Rondônia. É, agora, eu queria vender, desculpa, mas eu queria vender um outro peixe, que é mais importante. Isso, essa discussão vai virar letra morta, letra morta, se a gente, como sociedade, Laércio, não barrarmos essa sandice que querem fazer, que de reduzir a capacidade do Estado brasileiro de se aumentar. Porque se a gente não vai ficar discutindo se vai ter o curso de jornalismo, se vai ter o curso de medicina veterinária, se vai ter o curso de engenharia florestal. Por quê? Porque os números que o Laércio apresentou aqui são importantes. Olha, a gente está dobrando. Esse ano, ano que vem, a gente precisaria ter um orçamento muito maior. Se, por um acaso, a sociedade é comprada por esse discurso que o Estado não pode ser grande, o Estado quer dizer medicina veterinária, o Estado quer dizer jornalismo, o Estado quer dizer engenharia, o Estado quer dizer licenciaturas. Se a gente não percebe que, olha, as coisas não estão normais na Unifespa, o reitor renunciou, o plano que estava dado para crescer a instituição está em risco. Porque, e não é um risco hipotético, o presidente interino já disse que a intenção dele é fazer, do ano que vem, um orçamento público do tamanho desse ano e dos próximos anos para frente. E não há desenvolvimento sem investimento, né? E não há, e principalmente investimento em pessoas. Gente, infelizmente o nosso tempo estourou já. Uma hora a gente pensa que é muita coisa, mas passa bem rápido. Poxa, que pena, né? Eu quero lhe agradecer pela presença, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Acho que esse papo aqui foi muito legal, acho que é importante. Eu agradeço muito. Vamos repetir mais vezes. Eu fico à disposição, eu agradeço muito, acho que foi muito importante. Acho que as informações que foram dadas aqui ajudam as pessoas a entenderem o imposto. O que ele faz para estar crescendo, mas que tem muito para melhorar, muito para crescer. E é uma instituição da sociedade regional. A gente tem que perceber isso como patrimônio. Não patrimônio nosso, dos professores, dos técnicos extrativos, dos que estão estudando lá. É um patrimônio da sociedade. Tem que ser defendido. E a gente tem que estar aberto para ouvir as críticas, as questões, como em relação à questão do jornalismo também, para perceber que a universidade é da região e é da nação. Estaremos acompanhando atentamente. Laércio, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço, Patrick. E queria fazer um registro aqui. A Unifespa nasceu dia 5 de junho de 2013. Isso. E meu primeiro neto nasceu dia 6. Então, eu queria até mandar aproveitar, mandar um beijo para o meu neto Davi Gabriel, que completa 3 anos agora, dia 6 de junho. E dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu queria ter estendido meus cumprimentos também ao pessoal aqui do Grupo Correio. Essa empresa tão importante aqui para Marabá. e também agradecer a companhia aqui do professor Maurílio. Foi muito agradável. Espero estar mais vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o programa Observadores. Muito obrigado por nos acompanharem ao longo desse domingo. E um bom restante domingo para todos vocês. Até semana que vem aqui na TV Correio SBT, canal 26. Programa Observadores. Oferecimento Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas. 괜찮os. 어떡ato. Toma Observadores.